Pessoal, John Jones disse que ele já tem uma data marcada, mas vai ter de esperar o anúncio do Dana White, eu presumo que o Dana vai revelar isso em breve. Há um tempo atrás, Jones estava cara a cara com Tom Asperger, um tempo depois, ele disse que não tem como negar que o próximo é Steep, e mais a frente, ele disse que Alex Pereira contra ele seria a maior luta de todos os tempos, John, ele não expôs a pena que ele é o melhor de todos os tempos, mas que Alex Pereira também entraria para a história, que por sinal, se Alex Pereira tiver sucesso, ele se tornaria o maior da história, se tornando aí o Gault do UFC, caras, isso é um tópico fascinante por si só. Temos aí três caras com três coisas interessantes, Jones vs Steep, com uma data marcada, Jones encarando Tom Aspinall, e agora John Jones discutindo sobre Pereira ser o maior de todos os tempos. John Jones, quando todos estavam achando que ele ia se aposentar de vez, ele volta, e quando todos acham que ele poderia se aposentar após a luta contra o Steep, ele faz isso com Pereira, isso é marketing pessoal. Na luta contra Steep, ele é um favorito considerável, com toda certeza. beleza. Vimos a última luta de John Jones contra Sirio Gain, e ele venceu de forma muito fácil, e ganhou o título mundial em pouco mais de quatro minutos. Ele não levou nenhum soco naquela luta, ele não foi atingido nenhuma vez em quatro minutos de luta. Veja isso, veja como é incrível, eu acho que talvez John não vencerá Steep, mas e se isso acontecer não importa, porque ele já está aposentado de qualquer maneira. Ele não pode continuar para enfrentar o Pavlovich. Até então, não se falava de Aspinall até ele vencer o Pavlovich. Mas vocês não podem esquecer também de Pereira. Ninguém está lembrando de Pereira. John Jones afirmou que ele e Alex Pereira lutando pelo título dos Pesos Pesados seria a maior luta de todos os tempos. E não tem como negar essa afirmação. Foi uma afirmação interessante de Jones, porque Pereira está em um momento de ascensão no UFC. Em tão pouco tempo, e Jones tuitou perguntando se os fãs considerariam Pereira o maior de todos os tempos, se ele conseguisse vencer o John. Apesar de que eu acredito que ele esteja apenas se divertindo nas redes sociais com todas essas falas, ele mostrou preocupação com seu legado. E é claro, sabemos, e é claro, sabemos que é apenas diversão. Porém, nada impede Pereira de ser um dos maiores de todos os tempos. Muitos de vocês já o consideram um dos maiores da história. E ele já está aí, porque ele se tornou campeão em duas categorias, nos médios e agora nos meio pesados. Jones disse que ninguém poderia negar que essa seria a maior luta de todos os tempos. E a maior luta de sucesso financeiro da história. Pessoal, isso é realmente muito interessante. Se vocês me perguntassem qual seria o meu palpite agora, eu não sei. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho um palpite certo no momento para essa luta. Muitos de vocês diriam, ei Pereira, você não é grande o suficiente para o peso pesado. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Jones vs Pereira seria a maior luta de todos os tempos. Sim, eu colocaria essa luta como a maior luta de todos os tempos. A maior campanha de uma luta já vista na história do MMA. Tudo que estaria envolvido, a mídia, as coletivas, os patrocínios, com certeza três vezes maior do que toda a arrecadação do UFC 300. Eu realmente preciso reconhecer que essa seria a maior luta já vista na história do MMA. Só o fato de Jones estar disposto a permanecer ativo após a luta contra Steve e ser algo maravilhoso.